Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cicero Alencaça do canal Passa Você Mesmo Chinelos Decorados. Estou mais uma vez aqui numa aula para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha linda que fica muito bonita para decorar chinelos. Dá para você fazer também cinto, dá para você fazer bracelete, colar, lindo. Vou ensinar isso para vocês. Mas eu quero aproveitar o início desse vídeo, agradecer a vocês, gente, pelas curtidas, pelas inscrições no meu canal, pelos comentários, pelo carinho de vocês nas redes sociais. Eu estou muito feliz. Gente, quero dizer uma coisa para vocês. Hoje vocês quase ficam sem vídeo. Meu celular está velhinho, como eu falei no último vídeo, e hoje ele parou, não queria mais ligar de jeito nenhum. Mas graças a Deus eu consegui que ele funcionasse para poder gravar o vídeo para vocês. Essa é a triste vida de um dono de canal que ainda não tem uma câmera para gravar. Inclusive aí, viu, patrocinadores que quiserem me dar uma câmera ou quiserem me dar um celular melhor, eu juro para vocês que eu faço divulgação no meu canal. Gente, brincadeira, isso é para divertir. Hoje é a Sexta-feira da Paixão. Eu quero desejar para vocês um dia abençoado, uma Sexta-feira santa. E vamos ao passo a passo, ok? Então, pessoal, vamos começar então a aprender a fazer essa linda florzinha. Essa flor eu mostrei no meu último vídeo como sugestão de modelo simples, que você pode estar oferecendo para as suas clientes. Vou utilizar nesse vídeo o fio de nalho número 35, você pode usar também o 40. Vou utilizar a pérola rosa número 6. Vou utilizar a pérola número 4, mas você pode utilizar também a pérola número 3, se você assim achar melhor. Para fazer o miolo, eu vou estar utilizando a pérola número 10. Vou utilizar uma tesoura e uma agulha, ok? Vamos lá. Para começar, você vai colocar em um fio, intercalando, uma pérola pequena e uma pérola grande. Você vai colocar 5 pérolas pequenas e 6 pérolas grandes, ok? Só que eu vou fazer a minha flor com 6. Então, eu vou colocar mais uma pérola pequena e mais uma pérola grande. Ah, Cícera, mas você não colocou de uma por uma, não tem erro, gente. Esse último procedimento que eu fiz agora é só para mostrar para vocês, ó. Eu coloquei no fio uma pérola pequena, uma pérola grande, uma pérola pequena, uma pérola grande, até formar 6 pérolas pequenas e 6 pérolas grandes, ok? Agora, o que é que eu faço? Depois que eu coloquei as 6 pequenas e as 6 grandes, eu vou dar um nó e vou fechar. Com segurança, gente, eu gosto de dar uns 3 nozinhos, para não ter perigo dela arrebentar, certo? 3 nozinhos, bem seguros. Gente, a minha mão está lisa, porque aqui está um calor tão grande, mesmo eu gravando de manhã, mas está calor, ok? Dei 3 nozinhos aqui, vou apertar com a boca, crianças, não façam isso em casa. Certo? E aí, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar uma bolinha, tá? 6 pérolas pequenas e 6 pérolas grandes, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o meu fio por dentro dessa pérola, né, para esconder o nozinho, ó. Dá uma puxadinha, escondi o meu nozinho ali dentro. Eu corto, eu corto, corto bem na pontinha, e eu vou colocar o fio, tá? Em uma agulha, que fica melhor para você trabalhar com o nylon na agulha. Eu já vi gente fazendo aqui sem colocar a agulha, mas as pérolas são muito pequenininhas, e aí eu acho melhor estar utilizando uma agulha para poder facilitar o trabalho. Certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui como ficou, ó. Quando eu coloquei o meu fio, ele tá saindo da pérola grande, ok? Mas, para eu trabalhar com ela, eu vou precisar passar a agulha por dentro da pérola número 4. Então, eu enfio aqui na pérola número 4, e ela vai ficar assim agora, ó. Para eu fazer aquele biquinho, tá? Esse biquinho aqui, ó. Vendo aqui, ó. Certo? Que são as pontinhas da minha flor. Eu vou estar utilizando apenas a pérola número 4. Eu preciso ter 4 pérolas para fazer aquele biquinho. Eu já tenho uma na base aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 pérolas. Do meu fio de nylon. Coloquei 3 pérolas número 4. E o fio tá saindo assim, é isso? Eu vou voltar a colocar a minha agulha ao contrário, certo? Vindo de lá, ó. Voltando. Do lado contrário que tava saindo o fio. Tá vendo aqui, ó? Do lado contrário. E vou fechar. Pronto. Já fiz a minha pontinha, ó. Ok? Agora, eu vou passar por dentro da pérola. Grande. Da pérola número 6. E vou sair lá na frente. Ó. Vou sair lá na frente da pérola número 4. Pra ver direitinho aqui, ó. Número 4. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar mais 3 pérolas na minha agulha. E vou voltar mais uma vez. Eu vou passar a agulha pelo lado contrário da minha pérola. Tá vendo? Ela tá saindo aqui, ó. Eu vou colocar ao contrário, ó. Aqui, ó. Vindo de lá pra cá. E eu puxo. E vou formar a minha segunda folhinha. Certo? E vou passar novamente por dentro da pérola grande. Eu tô chamando de grande, mas é a 6, né? Ela nem é tão grande. E saindo novamente... Lá na pérola número 4. E assim, gente, eu vou fazendo esse procedimento até completar a minha florzinha. O mesmo procedimento. Eu vou fazer mais uma vez. Colocar mais 3 pra vocês verem. Não ficarem com dúvida. Vocês sabem que eu gosto de explicar. Meu vídeo pode ficar um pouquinho longo. Mas eu explico bem direitinho pra não ter dúvida. Tá aqui, ó. Vou vir novamente passando a agulha lá por... Pelo lado contrário. E saindo já na próxima pérola pequena. E pronto. Assim eu fiz já, ó. Já fiz 3 folhinhas... Da minha flor. Certo? E assim eu vou fazendo até o final. Ok? Vou dar uma adiantadazinha. Então, gente, cheguei aqui, ó. Já fiz 5. Eu vou fazer agora a última. Certo? Já coloquei, então, as 3 pérolas aqui no meu fio, ó. E vou passar agora... Por dentro... Da pérola ao contrário. Vou sair lá... Na pérola grande. E... Fechei... A minha florzinha. Certo? Tá fechadinha já. Ok? Olha, tá fechada. Agora, eu vou passar... É... Esse... Fio... Por dentro das pérolas pequenas. Tá? E voltar lá pra ponta... Pra poder eu começar... Uma nova... Florzinha. Pronto. Fui passando... O meu nylon por dentro. E aqui, ó. Saí aqui... Na ponta... Né? Da folhinha. Aqui, tá vendo? Eu saí aqui. E agora, Cícero, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar... A fazer o mesmo procedimento inicial. Tá? Eu vou adiantar o vídeo. Então, gente. Olha só. É... Como vocês viram, né? Eu saí com o meu fio na pontinha... Né? Das quatro pérolas aqui. Tá? Então, voltamos como se fosse o início da flor. Então, eu fiz aquele mesmo procedimento que eu fiz no início do vídeo. Coloquei mais... Coloquei seis pérolas pequenas. Coloquei seis pérolas grandes. Número seis. E eu fiquei aqui, ó. Já tô com minha agulha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz naquela outra florzinha. Então, estou aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui. Então, como vocês sabem, eu preciso que o meu fio passe por dentro da pérola pequena. Deixei só esse aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu preciso que ela fique aqui. Ok? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Vai colocar três pérolas pequenas. E voltar por dentro do lado contrário da pérola número quatro. Certo? E eu vou fazer isso. Ok? E agora, gente, eu vou... Aí, se você vai fazer esse procedimento, até completar a quantidade que você quer colocar no seu chinelo. Certo? Então, isso você vai medindo no seu chinelo. E você vê o tamanho que é o ideal pra você colocar no seu chinelo. Eu vou adiantar o vídeo pra que a gente... Vocês vejam como é que faz aquela famosa voltinha pra poder colocar no seu chinelo. Pronto. Fiz agora quatro florzinhas, certo? Ó, já tem quatro. E eu vou ensinar vocês como fazer a volta. Então, como vocês viram, essa flor, ela tem seis, tá? Pétalazinha aqui, ó. Pétala que eu chamo, são essas quatro pérolas pequenas. Então, aqui, ó. Olha como ficou, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, vocês vão... Pra vocês fazerem a volta, vocês vão pular uma, duas, três e vocês vão começar aqui da quarta, onde eu estou agora. Eu vou só levar a minha linha até o início, a pontinha aqui. Tá? Pra poder a gente começar a fazer a florzinha da volta. Pronto, ó. Tô aqui, gente, ó. Então, aqui, ó. Vejam. Eu pulei... Tá aqui a minha flor, certo? Vou colocar ela em pézinho aqui, ó. Então, eu pulei uma... Ela em pé. Uma, duas, três. E eu vou começar a fazer minha voltinha na quarta. Vejam que vai ficar uma pontinha aqui embaixo, ó. Que vai ser o centro da nossa... Do nosso chinelo. Então, estou aqui... O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu estou na ponta, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Qual é o procedimento? Colocar uma pérola pequena, uma pérola pequena, uma pérola grande, uma pérola pequena, uma grande. E assim até formar seis pequenas e seis grandes. Como eu já tenho essa aqui da base, eu vou começar a colocar, então, uma pérola grande, uma pérola pequena. E eu vou formar aquela bolinha inicial, certo? Qual bolinha? Essa daqui, ó. Ó. Eu vou fazer isso novamente, ok? E aí, isso eu já ensinei no início do vídeo. Não tem segredo. Você vai colocar até formar seis pérolas pequenas e seis pérolas grandes, tá? Eu já mostro pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Já tem, então... Ó. Coloquei aqui, ó. Seis pérolas grandes. Tem cinco pequenas, mas com essa da base, seis. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha e vou passar por dentro dessa pérola aqui, ó. Fechando o nosso círculo, ó. Certo? Agora, eu preciso fazer aquela pétalazinha. Eu vou passar por dentro da pérola grande. Vou passar por dentro da pérola pequena. Ó. Ela vai sair aqui, ó. Igual no início. E eu vou fazer agora as pétalas. Como é que eu faço as pétalas? Eu já ensinei. Vocês colocam uma pérola... É, três pérolas pequenas. Três pérolas pequenas. Volta por dentro da pérola que eu saí o meu fio. Tá? Passo por dentro da pérola seis. Mesmo procedimento que eu já ensinei no início do vídeo. E vou fazer as minhas pétalas. E eu vou fazer isso até o final. Terminei de fazer a minha flor. Tá vendo, ó. Como ficou aqui, ó. A voltinha. Certo? Então, ela já tá aqui. O centro, ó. O centro. E as duas. Que vai começar. Tá vendo aqui, ó. Ela vai até aqui. Depois ela vem. Ela continua. E aqui. O que você tem que fazer? Você vai colocando. Pra chegar nessa ponta novamente, ó. E você continuar a sua correntinha. É só você ir passando. É... A sua agulha por dentro das pérolas do centro. Tá? Você vai passando. Das grandes. Da pequena. Você vai circulando. Ó. Vai passando. Até chegar. Na ponta que você vai dar continuidade. A sua correntinha. Aí, gente. É só ir dando continuidade, ó. E aí, fazendo mais uma. E formar. Certo? A correntinha até o final. Eu não vou fazer todo com vocês. Porque o vídeo fica longo. Tá? A gente que tem canal no YouTube. A gente tem como ter mais ou menos uma noção. Então, a gente percebe que muita gente não assiste o vídeo até o final. Porque é longo. E porque aprende logo, né? É... Como é que faz. E aí, não continua assistindo o vídeo. Queria só pedir, gente. Assistam o vídeo até o final. Ou então, você continue fazendo o seu trabalho e deixe o vídeo, tá? Rolando aí. Pra poder o vídeo ser visualizado por completo. Ok? Isso é muito importante pra gente. Eu vou agora ensinar pra vocês como é que faz o miolo. Depois que você faz, então, a correntinha. Você vai ter que fazer o miolo da flor. Esse miolo da flor, você pode fazer direto no chinelo. Eu já vi pessoas ensinando que depois que faz toda a corrente, essa correntinha, prende no chinelo. E depois faz o miolo. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui sem ser no chinelo. Porque eu não vou costurar. Mas aí, eu gosto de fazer antes. E você pode deixar a correntinha já pronta. Tá? Com o miolo e tudo. E depois você só costura no chinelo. Então, depois que eu tô aqui com a minha flor pronta, eu vou levar a minha linha até essa pérola pequena do meio. Aqui, ó. Vou ensinar pra vocês. Certo? Tá aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Nessa pérola do meio. Ó. Ok? Essa pérola aqui do meio. E aí, eu vou pegar a pérola número 10. Colocar no nylon. Ó. E vou passar pela outra pérola do meio. Ó. Essa daqui, ó. Essa pérolazinha aqui, ó. E eu vou passar o fio por dentro dela. Vou puxar. E ela já vai ficar presa. Ó. Só isso. Nada demais. Você vou fazer mais uma vez. Tá? Aí, eu... Tá. Passei aqui. Eu vou passar por dentro dessa outra pérola pequena. Pra poder ir lá pra pérolazinha do meio dessa florzinha que eu prendi a pérola. E saio novamente. Aqui, ó. Então, saí novamente com o fio. Aqui. Aqui meu fio, ó. Pelo meio. Então, coloco mais uma. Colocar a pérola número 10. Levo. Aqui, ó. Ou seja, o fio vai ficar reto. Vai ficar reto. Você passa por dentro da pérola do meio. Prender. Pronto. Eu fiz o segundo miolinho. Miolinho. E assim eu vou fazendo em toda a pérola. Até o final. Até ela ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Não tem segredo. Ok? Pessoal? Então, essa foi a minha aula de hoje. Tá? E outras aulas vêm por aí. E aí, gostaram? Linda, né? Fácil de fazer. Então, eu desejo que vocês façam muitas correntinhas usando essa técnica de hoje. Façam sandálias lindas. Quando vocês fizerem, pode postar lá no meio, na minha página do Facebook. Pode mostrar, mandar também pelo WhatsApp. Dizer, olha, Cícero, eu consegui fazer. Olha como ficou aqui. Eu vou postar nas minhas redes sociais. Vou mostrar o trabalho de vocês. E vou divulgar. Ok? Gente, muito obrigado por tudo. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Ok?